O Sindicato dos Professores Municipais de Palmas procura manifestar o descontentamento com a situação em eventos públicos, como na corrida rústica de aniversário de Palmas no último domingo. A presidente da entidade, que representa os educadores de Palmas, Andréia Ribeiro, já esteve também na Câmara de Vereadores para falar da situação. De acordo com a advogada do sindicato, Ronilso Vicenzi, são diversas reivindicações, incluindo defasagem salarial. Há uma defasagem salarial muito grande que ultrapassa 30%, sendo que uma das reivindicações é no sentido de que haja uma discussão quanto ao plano de carreira, que ele é muito antigo, ele é um plano de 2006. Além do que, também tem o excesso de alunos na sala de aula, tem salas de aulas que ano passado estavam em torno de 20, 22 alunos, hoje já estão com 30 alunos. Alguns casos, inclusive das escolas que têm uma sala maior, chega a 40 alunos. Então, excesso de alunos em sala de aula. Também um atendimento adequado aos alunos portadores de cidades especiais e espectro autista. Também uma atenção especial a esses alunos. Além do que, uma pauta muito complicada e delicada para a população de Palmas é quanto à questão dos estagiários estarem assumindo sala de aula. Ou seja, eles estão com alguns casos com regência de sala de aula. E o que a legislação não permite? Também reivindicamos o abono à assiduidade, que está com a segunda parcela atrasada, que era para ter sido pago em dezembro, e está com a parcela atrasada desde dezembro. O sindicato quer ainda que o município estabeleça diálogo com a categoria. O município, infelizmente, não responde nem os ofícios da categoria. Através da assessoria de imprensa, o município de Palmas disse que não vai se manifestar sobre as reclamações do sindicato dos professores. O município, infelizmente, não vai se manifestar sobre as reclamações do sindicato dos professores.